Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal da plateia. Boa tarde a todos. Fernando, bem-vindo. Ninguém aqui precisa dizer para ti que você tem uma barça em casa, você tem um vereador que foi sete vezes, então, assim, você está bem ancorado, seja bem-vindo. E é isso aí que nós precisamos. Às vezes é melhor nós se renovarmos, com ideias novas. Não que a gente seja já da meia-idade. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, nós aqui estamos brigando por recursos, falta orçamento aqui, falta orçamento ali. Ari, mostra uma fotozinha que eu tive essa semana ali no Ramiro Hirga, com o pessoal ali que a gente ajuda, de vez em quando, quando promove ali os basquetes, com a comunidade de vários bairros da cidade. Então, eu estive lá falando com o Henrique, e eu fico triste quando a gente, assim, está precisando de recursos. Olha lá a situação que está ali, a próxima ali. O torneio que eles fazem ali com o pessoal aí. E essa turma aqui representou outro município? Não representou o Blumenau? Uma turma de Blumenau jogou para um outro município o nosso basquete. E, como a gente sempre quer brigar por recursos, lamentável, nós temos aqui uma boa parte da Festa da AutobiFest, que tem que ser para manter isso aí. Isso aí são 5 mil pessoas, final de semana, usufruindo o nosso Parque Ramiro Hirga. Mas, assim, senhor líder do governo, agora eu vou pedir encarecidamente, nós estamos tentando falar com o nosso secretário de Turismo, porque esse pessoal ali do basquete, eles têm um projeto A, o B e o C. Porque ali está todo mundo se ralando, as quadras estão rachadas, precisa tirar areia, precisa fazer um concretinho ali, precisa botar mais uma cesta, e talvez mudar a quadra. E daí eu disse, vou falar com o secretário sobre os recursos. Não, alemão, eu não quero os recursos. Os recursos nós temos, que são esse grupo de basquete com algumas iniciativas privadas que quero fazer as melhorias nesse pedaço ali. É desde trocar o piso até fazer uma cobertura e um isolamento, porque vocês sabem que ali tem crianças que passam no meio da bola, e a bola de basquete pesa um quilo. Então, assim, e tentaram já várias vezes fazer essa jogada. Então, assim, líder do governo, agora é assim, nós temos alguém que quer botar recursos para melhorar o Ramiro. Parabéns aí, o Henrique, o Pedrão, todo mundo aí que trabalha nessa parte aí e faz muito serviço voluntário. vão ali, final de semana, ensinam a gurizada a jogar basquete. Ali, a próxima... Ô, senhor presidente, só me dá mais dois minutinhos? Mais um minuto para a vossa semana, se puder concluir. Tá, ok. Agora, no dia 28 de fevereiro, comemora-se o Dia Mundial, que é hoje, de doenças raras. E no sábado, senhores... A próxima ali? A próxima aí. No sábado, nós temos o pedágio. Então, assim, ó. Abre os seus corações, abre sua mão, quando vê alguém na sinaleira pedindo, que isso é para a PPM, né? É outra coisa muito importante, que nós ajudamos muito aqui esse pessoal. E hoje também se comemora o Dia do Cego. A Cervale hoje, aliás, está fazendo 36 anos. E eu não podia deixar de manejar o Gil. É, Gil? Que, devido ao problema de diabetes, ficou cego. Que hoje é o nosso corredor, que representa essa cidade correndo em vários lugares. E parabéns à Cervale pelo trabalho que faz. Parabéns, Gil, pelo trabalho que faz. Senhor presidente, muito obrigado.